Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar, qual seria o significado da salvação? O anjo então disse, não tem respeito com a vida, o rei contrastes, graça diante de Deus, fez que conceberás e dará luz ao Filho, a quem porás o nome de Jesus, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu Pai da vida, ele realizará para sempre sobre, reinará para sempre sobre os excelentes de Jacó e o seu reino na Uterra, Maria perguntou ao Anjo, como acontecerá isso? Eu não conheço, se não conheço, homem algum, o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o Poder do Altíssimo te cobrirá com sua sogra, por isso o milho que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus, também Isabel, tua parenta, concebeu o Filho da Belice, este já é o sexto mês, daquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível, mas ainda disse, isso é que recebo do Senhor, faça-se em discípulo a tua palavra e o anjo é te ouço Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação Palavra da Salvação